Esse é o Paulinho, o único moleque é boladão O Guida Zéó no beat o mano é fodão Esse é o Paulinho, o único moleque é boladão As piranha passa mal jogando a xereca, xereca no chão As piranha passa mal jogando a xereca no chão Quando empina o rabetão, rebolando com os irmãos Joga, joga, esfrega, joga, esfrega, joga, esfrega Joga, esfrega, joga, esfrega, joga, esfrega, joga, esfrega Moleque safadona, escuta essa parada Eu já falei pra tu, pra você jogar a rapa Moleque safadona, escuta essa parada Eu já falei pra tu, pra você jogar a rapa Esse é o Paulinho, o único moleque é boladão O Guida Zéó no beat o mano é fodão Esse é o Paulinho, o único moleque é boladão As piranha passa mal jogando a xereca, xereca, xereca no chão As piranha passa mal jogando a xereca no chão Quando empina o rabetão, rebolando com os irmãos Joga, joga, esfrega, joga, esfrega, joga, esfrega Moleque safadona, escuta essa parada Eu já falei pra tu, pra você jogar a rapa Moleque safadona, escuta essa parada Eu já falei pra tu, pra você jogar a rapa Eu já falei pra tu, pra você jogar a rapa